Google Trends, Google Correlate, Google AdWords, sem essas e outras ferramentas, fica complicado fazer assessoria de imprensa. Isso porque o perfil do assessor de imprensa mudou e está cada vez mais digital, associado a impacto, tendências, insights e também ferramentas. Convido você a participar da oficina Assessoria de Imprensa Digital, promovida pelo Portal Imprensa, na qual eu, Rodrigo Capela, vou compartilhar dicas, orientações e vamos conversar bastante sobre as mudanças ocorridas na assessoria de imprensa. Até lá!